Sou MC Beyoncé, já cantei em português A pedido do DJ, agora eu vou cantar em inglês DJ, para o tamborzão A pedido do DJ, já cantei em português Sou MC Beyoncé, já cantei em português A pedido do DJ, agora eu vou cantar em inglês DJ, para o tamborzão Jala, 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 jala Jala, 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 jala Jala, 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 jala Tu é do Xenay, sai, vai, sai Where the shadow crosses mine That's the way they come alive That's the way I feel it I just came to die But I'm gonna let it go, let it go We found a love in a hopeless place We found a love in a hopeless place We found a love in a hopeless place With fun and love